Passe recordes, melhor que tá tendo Sonho se frustou, ele decaiu, mas não parou Enquanto a quebrada seu destino, partida começa E vi que tu final se encontrou No começo até chapou de brisa No meio já tinha giga e mais pra cima pedalou Larga as droga, vicia que vicia Larga as droga que vicia Vicia mais valor Chuta ego de bike na biela Descalço cedo ela Cheio de emenda Fute sem chuteira Mesmo assim alegre Passado condena Tanto mito e tela E se pensa que não volta Hoje é craque, perneira de pedra Vários da favela Quanto se julgou Sonho é julgado Só que decaiu A ilusão pegou Sonho se frustou Ele desistiu, mas não parou Mas não parou Ele caiu Mas não parou Chuta ego de bike na biela Descalço cedo ela Cheio de emenda Fute sem chuteira Mesmo assim alegre Passado condena Tanto mito e teste Pensa que não volta Hoje é craque, perneira de pedra Vários da favela Quanto se julgou Sonho é julgado Só que desistiu A ilusão pegou Sonho se frustrou Ele descaiu, mas não parou Enquanto a quebrada Seu destino parte da comércia Enquanto o final se encontrou No começo até chapou de brisa No meio já tinha Gente mais pra cima Pedalou Larga as droga Vicia que vicia Larga as droga Que vicia Se dê mais valor Chuta ego de bike na biela Descalço cedo ela Cheio de emenda Fute sem chuteira Mesmo assim alegre Passado condena Tanto mito e teste Pensa que não volta Hoje é craque Perneira de pedra Vários da favela Quanto se julgou Sonho é julgado Só que decaiu A ilusão pegou Sonho se frustrou Ele desistiu Mas não parou Mas não parou Ele caiu Mas não parou Passa em recordes Melhor que tá tendo Mas não parou A ilusão pegou Mas não parou 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 Vamos lá